Bom dia, já estamos aí quase fechando mais uma semana de treinamento, de preparação. Que avaliação você faz de todo esse período que o Atlético teve e os outros clubes também, que muita gente fala, vai ser bom, mas acho que para os outros também a intertemporada pode ser boa. Como é que você está avaliando todo esse período? Bom dia, em primeiro lugar. Para nós, super produtivo, esse intertemporada nos ajuda a fazer alguns reparos na equipe, tanto técnico, tático e fisicamente. É um pouco doloroso esse processo, mas a gente sabe que todo esse trabalho é o que vai dar suporte aos próximos cinco meses de campeonato. Então, está sendo muito proveitoso. Espero a gente colocar em prática tudo isso a partir do dia 13. Tá, e amanhã um jogo treino previsto. Não é amistoso, né? Vamos dizer assim. Para vocês, mudam isso? Sei lá, de repente bate um receio de uma lesão? Ou para vocês, se é tranquilo? Como é que você encara isso? Bem tranquilo, sem medo de lesão, até porque o trabalho está sendo bem feito. E nós jogadores comentamos que a parte boa é jogar, é o jogo. Vai ser amistoso, mas a gente gosta disso, gosta de estar em campo, colocando em prática tudo aquilo que a gente vem treinando. Então, assim, espero que a gente possa começar com o pé direito, colocar em prática tudo o que a gente vem trabalhando durante esse tempo, e conseguir a vitória amanhã. E quero saber de você como está essa corrida aí pela posição, brigando com o Jonathan na lateral direita ali. Você está se sentindo bem? Como está essa briga entre vocês? Porque o Wagner, ele é bem claro. Quem estiver treinando melhor, tem a vaga. Quero saber como está esse dia a dia de vocês dois. Uma briga leal, bem acirrada. Costumo falar que todo jogador tem que ter uma sombra atrás para fazer você crescer, aumentar o nível. O Jonathan é um jogador de alto nível também, e a nossa briga está sendo bem leal. O professor Wagner é bem justo quanto a isso, e ele fala realmente que vai jogar quem estiver melhor. E a gente está trabalhando forte. Espero que quem estiver melhor possa jogar, possa ajudar o Atlético da melhor maneira possível. E o assunto desta manhã foi a suspensão do meio a Mateuzinho. O jogador foi julgado no STJD, pegou dois jogos. É claro que o departamento jurídico do clube está atrás do efeito suspensivo. Quero saber se esse jogador fará falta no Clássico, caso não consiga reverter essa situação. Sempre faz falta. Todo jogador, principalmente o Mateuzinho, vinha jogando, jogador que tem uma regularidade grande em nossa equipe. Com certeza vai fazer falta, mas nós temos um elenco forte. Tenho certeza que quem entrar no lugar dele, temos a volta do Jorginho, que pode repor essa ausência dele. Mas eu tenho certeza que quem entrar vai dar o seu melhor e vai ajudar a equipe do Atlético. Ainda voltando sobre a concorrência com o Jonathan, enquanto ele esteve com o Cachumba, você teve as oportunidades. Na sua autocrítica, na sua avaliação, você conseguiu aproveitar a oportunidade que você teve? Sim, acredito que sim. Fui bem nos jogos. Mas o professor Wagner tem a opção dele, tem a decisão dele. Eu dei o meu melhor, só que a decisão final fica na mão do professor Wagner. Ele voltou com o Jonathan, conseguimos as vitórias. Eu tenho que trabalhar, tenho que trabalhar novamente, buscar o meu espaço, como eu busquei anteriormente. Mas eu tenho certeza que quem tiver melhor, o professor Wagner vai colocar para jogar e vai ajudar a equipe do Atlético. Você chegou ao Atlético junto com o Nicolas e ele falou que não se arrepende de ter deixado o Atlético Paranaense para vir para o Atlético Goianiense disputar uma Série B. Você também encara isso como uma nova oportunidade que você teve na sua carreira. e como é que você vê essa sua escolha de vir jogar no Atlético Goianiense? Estou muito feliz no Atlético. Feliz de verdade. Desculpa. Quando eu tive a oportunidade de vir para o Atlético, eu sabia do projeto, o Ades entrou em contato conosco, falou do projeto, falou da importância que seria esse ano, falou da importância de conseguir esse acesso, conseguir o título goiano, conseguimos. e agora obrigado pelo sucesso, tenho certeza que a gente vai dar o nosso melhor, esperamos no final do ano comemorar esse acesso. E aí ao seu lado tem uma pessoa muito especial, que é o Samuel, torcedor do Atlético fazendo aniversário. Qual a importância que você vê dessa situação também, o Reginaldo, de estar presente, estar integrado com a torcida, e principalmente a torcida mirim? Gratificante demais. É muito grato isso. poder interagir um pouco com eles. A gente sabe que, querendo ou não, a gente é exemplo para essas crianças. E poder interagir com eles, brincar no campo, principalmente hoje é o aniversário do Samuel, é muito gratificante. A gente fica feliz por isso. Beleza, pessoal! Obrigado! Atenção! Atenção!